Fala, galerinha do YouTube aqui, quem fala é o VTN Gameplays E hoje tô aqui jogando Minecraft Minecraft, minha prima Gabriele Ela vai colocar o celular da Apple Carrega pra gente jogar junto Esse é o primeiro vídeo da nossa série Ai, voltei Da nossa minissérie Jogando Minecraft Aqui não vou copiar de gente que já fez, né Que eu não sou copião Gente como o Edu Kof Que eu sou fã Do Kof Todo mundo Eu sou fã Tipo O Coruja Vou pegar aqui a madeira, né Madeira é bom Minha prima já tá entrando, gente Peraí Olha lá, olha lá Olha lá Peraí galerinha que eu já volto Que eu vou colocar Voltei galerinha que Eu tava aqui colocando os comandos 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 Morre, morre, morre Morre A gente tá com a nova versão galerinha A versão 1.2.0.2 O som Porque tem quase tudo aqui Tudo se desimaginar aqui no manicure Tá Tá Tá, peraí Vou fazer aqui duas espadas Uma Uma Vamos Duas aí Só vai dar pra fazer agora O machado Oi Nem vi que você entrou Peraí Olha a tua espada Ó Já joguei Deixa que eu cata madeira E você vai coletando comida Vai Como assim? Eu coloquei um monte de coisa Sabe aquele negócio de Como fala? De Colocar a espada com Encatamento Encatamento, é Ah Vamos lá Não, onde? Na Como assim? A casa na vida real Ou no Minecraft? Ah Peraí Você tá no mundo novo ou no navio? No mundo novo Peraí, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui Colocar pra cá Peraí Tô fazendo aqui Uma machada e uma picarita pra nós Tá, peraí Aqui é machada Desmachada Peraí Aqui é mal grande Dá pra nós minerar um monte Nossa Que isso Vai logo Eita Peraí Tá fazendo aqui os negócios Pra você Achei Nossa Que calor Por meio do céu Tô subindo pelas paredes Ah não Ah, eu moei tudo Meu cabelo Aí Tô Tô ali As coisas ali Pega até do outro lado Aí Tem um zumbi Aí tem zumbi Mata Mata Zumbi Atrás de você É Peraí Matei Capicareta, hein O louco O louco Tá escuro muito Tá escuro muito Por você Tá muito escuro Não Machado Machado não Machado não Careta Tocha Não Peraí que eu vou Pegar aqui Os meus negócios De pedra Que é a melhor É que eu vou minerar aqui fora Tá Como você vai minerar aí Fura Não sei, mestre Tem uma parede que tem ferro Achei carvão Pega aí Pega Pega, pega, pega Parvão é uma pedra Que tem bastante Cretinho, né Uhum Tem tipo Uma mini escada Aqui Pegar muita pedra Pra Pra não ficar Cheio Pra não ficar Faltando Que eu não gosto De ficar pegando Toda hora Nossa, Vitor Aqui tem bastante Peraí, tô indo Tô indo aí Peraí Tô fazendo aqui Nossos negócios Sou o único Que sei fazer Nossos negócios Aqui Hein, galerinha Mentirosa Aham Peraí Só pegar aqui Um negócio Pra mim Tá, peraí Tô pegando pedra Também Bastante Fiquei Devei Nossos Nossos Vem Tô indo Peraí Tô levando As coisas, né Sei Eita Tô colocando o dedo Aqui Na câmera Olha aí Você tá Meu Deus Nem só E como Você acha Isso daí Peraí Nossa Como assim Ah Não Pronto Voltei, galerinha Vou tirar aqui Essa câmera Tá aí, ó Das coisas Você Você perdeu O baú Não Não Eu vou fazer Vou Espaço É Dando espaço Aqui Você vai lá Pegando madeira Vai lá Pegando madeira Tá Peraí Voltei, galerinha Eu tava ali Almoçando Tô esperando a Gabriela Entrar agora Então quanto isso Eu vou minerando Aqui, tá Peraí Que é chato De minear Tá Peraí que eu vou fazer aqui O negócio O negócio aqui Pra nós Não Diferenciar Aqui Nossa Dei uma travada Tô travada Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer uma porta Consigo Daí os carvão Pra mim fazer tocha Pra quando ficar a noite Ficar no escuro Tô aqui Do teu lado Não, se eu tava quebrando Aqui Aqui Aí Aí O nenagem minha Ah, você pegou Joga Peguei Pronto Peraí que eu vou fazer uma aqui Pronto Aqui Vou lá pegar a Maria Agora Tá 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 Peraí que eu vou fazer uma aqui Peraí que eu vou fazer uma aqui O que é isso? É o que eu quero me errar, me errar Nossa, só eu que tô rindo aqui Só eu que sou babaca Que nem ela não tente não rir do Felipe Neto Só os homens que são aqueles lá idiotas assim Que ele falou Que assim Que mulher não dá nem risada desse negócio Mas só fica assim Tá achando graça Três Três É três Duas Tem negócio aqui de mineral Ah não Tô aqui, onde a gente nasceu Tá bom, peraí Tá bom Agora parece um pontinho Tá bom, é coisado Uhum Tô indo aí É de coisar É de coisar Se você colocar na craft inteira dá pra você fazer uma semente dela Dá pra colocar no rosto também Aqui no Minecraft Olha pra trás Tô aqui Tô aqui Tô aqui Atrás de você Tô aqui 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 Ai, tá no meio da água Ô, Gabriela Nossa, mano, o que que é isso? Onde que eu coloquei aqui? Vai, vai que eu tampo aqui Ai, eu tampei Ai, que ferro Ai, veio, ai, ai Oi, tem mais ferro aqui Oi Eu sei, já sabia Tem mais espaço aqui embaixo Vou fazer até uma fornalha lá Vamo Me segue aqui Tira aí do negócio Você tá agachada Vamo, vamo que tá ficando de noite Já tô indo lá, já Ah, vou colocar a tocha, véi Não, pra iluminar aqui pra nós Quando eles virem aqui de novo Vamo, peraí Vamo Nossa, tá rindo Não, é por aqui, ó Ah, se não fosse eu Você não conseguia nem fazer nada Ah, querido Peguei um monte de coisa Certo Tô aqui, ó Cê tá Pronto Sei por que teu pai Te dá celular travado, hein Não, ele não deu nome Ele não Ai, não tem agora Peraí Tô indo aí Pera Deixa eu tampar aqui pra você Aí, pronto Vai, pode subir Pode subir, vai Aí, deixa eu tampar aqui pra cá Assim conseguir subir Pronto Pronto, vai, sobe Pronto Vamo pra casa Tem neve ali Olha, tem neve ali em cima Mas não vai lá não Agora não Pronto Nossa, tá teleportando aqui pra mim Você Entramos 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 Entra logo, corre, corre, corre Não, não, não Vai, vai, vai Vai pra pro lado Vai pro lado Aí Vai Deixa eu fechar aqui Pra não vir esqueleto Esqueleto, zumbi, aranha, pico Coragem, mar... E pro carpenter Nossa Peraí que eu tô coisando aqui É A madeira Meu Deus Não termina essa madeira aqui não Com tanta madeira que a gente tem aqui Dá pra construir até uma mansão de madeira Pega aqui os ferros pra esquentar Tinha mais pedra pra colocar aqui E aqui Coloca nosso Para limbar Uhum Nossa Olha a dona Rosa Ah não, peguei o errado Peraí Acho que não vai sobrar ferro pra gente fazer Não vai sobrar ferro não Sobrar coisa Carvão Tem Peraí 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 Tem só uma lama Dá pra fazer o que tem uma lama? Nada Uma cama É Só seis Seis luck Dá pra fazer uma cama Não, seis não Três Três Dá pra fazer Coloquei Vou fazer aqui uma Carita Não, fiz um botão Nossa Nossa Ah Não dá pra jogar fora Vai logo Sai daí Ai Eu tinha Eu tinha Colocar Dei Olha Peraí Desculpa Pronto Agora tá de dia Olha lá Olha o zumbi Olha o esqueleto aqui Ai 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 Não Eu vou 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 Atrair eles pra outro lado Senão eles vão explodir Nossa Não Fecha aí a porta Ai Errou Né Você errou Errou Nossa Tadinha Esses creeper aqui Mano Explodiu Nossa Tinha um creeper atrás de mim Morre 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 não Sorte que eu não tô com uma armadura Eu não ia quebrar tudo Eu me mata Ih Gente do céu Gabriel Errou 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 de novo Mas foi Errou Acertou Errou Não Ai 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 Estou De merda Ele me mata Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu coração Sorte que eu não vou perder nenhum item Eu coloquei no game 1 aqui Porque vem 3 de 3 Aí dá pra gente coisar Perder nossos itens Eita Sobrou ferro pra mim? Sobrou, tem 9 Tá Tá Pra fazer espada Picareta e machada O preço é só 3 3 barra de ferro Tá no baú Tá no baú Vamos achar caravão Vamos minerar porque eu preciso Assar nossa carne Peraí Já volta galerinha Voltei galerinha Eu tava aqui construindo uns negócios aqui E a Gabriela aqui A gente pegou os negócios aqui Tudo aqui no sobrevivência Nós minerou bastante Achou bastante galinha e trigo É Nós conseguimos fazer essas coisas Nossa Bastante Tive que minerar pra baixo Depois pra subir Demorou bastante Então gente Esse foi o vídeo Espera aí Não Então galerinha Esse foi o vídeo Outro dia vai ter mais Daqui a pouco Não sei Vai ter mais vídeos Oi O que? A gente tá gravando o vídeo Então galerinha Daqui a pouco Outro dia sim Eu vou lá na casa da Gabriela Pra gente gravar de novo Essa minha série Que a gente vai fazer Então valeu Falha